A paixão das brasileiras por transformações rápidas no visual aumentou a procura por alongamentos nos salões de beleza em todo o país. E hoje quem quer ter um cabelão não passa vontade. Agora vamos mostrar as melhores técnicas para ganhar fios compridos e volumosos. Oi gente, hoje nós vamos acompanhar o alongamento dos fios da blogueira Lívia Brasil. Tudo bom Lívia? Tudo bom. Muito obrigada por compartilhar esse momento de beleza com a gente. O prazer é meu estar aqui. Há quanto tempo que você usa o Mega Hair? Uso mais ou menos uns 4, 5 meses. E por que você quis usá-los? Porque com o aberto muita foto eu faço muitas luzes sempre e o cabelo vai ficando ralo nas pontas. Então eu botei para dar comprimento e volume, sabe? E quem vai fazer a técnica é a especialista, a Vanessa Yato. Olá, tudo bem. Qual é a técnica que a Lívia utiliza? A Lívia está utilizando o alongamento de adesivos. Como é que é o procedimento dessa técnica? Basicamente são adesivos fazendo um sanduíche no cabelo dela. Eu pego uma mecha fina do cabelo, ponho um adesivo por baixo e outro por cima. Então você pode mostrar para a gente as técnicas que tem hoje no mercado? Claro, eu mostro sim. Esse daqui foi preparado com queratina, que chega muito próximo à queratina do nosso cabelo mesmo. É uma colinha. E ele é usado tanto para nó quanto para o microlink. Como é que é o microlink? São anéisinhos, são colocados por dentro do cabelo da pessoa e por dentro da mecha. E aí é preso com um alicate, apertadinho com um alicate. Esse tem que ser aplicado tufinho por tufinho? Tufinho por tufinho, como o de queratina, que é um dos métodos mais antigos também. Ou o de nó italiano, que é aquele elastiquinho também. Tufinho por tufinho. Esse daqui é o que a Lívia vai fazer hoje, que é o de adesivo. São duas mechinhas presas com o cabelo dela no meio. Esse adesivo, de que ele é feito? Ele é um adesivo de cola cirúrgica. Esse daqui é o de tela. Ele é costurado com fio de algodão e nylon, para ficar bem presinho. E ele é costurado com o próprio cabelo da cliente. Há quem faça trança no cabelo da pessoa, ou costure com o próprio cabelo dela, com uma agulha de tapeçaria. Esse aí vai durar quanto tempo? A média de durabilidade de um alongamento é entre oito meses a um ano. Tirando de queratina, que perde muito quando você vai tirar. Para recolocar de novo, normalmente você tem que comprar mais fios ou um cabelo novo. E quando a pessoa está em dúvida, tem alguma forma da gente se ver com o cabelo com mais volume, mas sendo provisoriamente? Tem sim. Existem alguns cabelos que são telados também, mas eles vêm com pequenas presilhas. Tic-tac. Tic-tac, isso. É que você coloca provisoriamente por uma semana, um mês, só que tem que tirar todos os dias. Nesse caso é um cabelo sintético que a gente usa para penteado, mas existem cabelos humanos também vendidos assim com tic-tac. Então vamos lá, passar para a técnica da Lívia, que é o adesivo. Isso. E eu quero ver como é que ela vai ficar, eu estou ansiosa. Ela disse já que está se sentindo um pouco nua, sem os fios dela, a gente vai ver como é que ela vai ficar. Olhem bem o antes e já já a gente mostra depois. Vamos lá? Vamos. 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 Pouco menos de uma hora depois e a Lívia já está prontíssima com alguns centímetros a mais e bastante volume também no cabelo. Gente, é muito natural. A textura, o visual, não dá para perceber mesmo que esse cabelo não é dela. Vanessa, parabéns pelo trabalho. Ficou lindíssima. Obrigada pelas dicas. Obrigada. E aí, Lívia, como é que você está se sentindo? Estou me sentindo bem mais bonita, poderosa, com cabelão agora. Estou muito feliz. Está vendo, gente? Se você quiser mudar o visual, basta fazer um alongamento. Tchau, tchau.